Olá! Tenho uma e-mail a fazer dia de Halloween. Espero que estejam muito bem com vocês. Eu hoje decidi falar de Halloween, mas amei o Halloween. Vamos falar na piscina. Eu recordo-me uma era em dramas. Agora os miúdos preferem mais o Halloween. Mas antigamente no meu tempo, onde era miúda, onde eu ia para a terra dos meus pais. Eu passei lá uma vez, não me recorde, era o Pão por Deus. Fui lá na altura e acho que foi no dia 1 de novembro. Eu lembro que uma vez lá na aldeia fui, era o Pão por Deus. E ia abaçar a campanha das pessoas. Ou ia lá a parte das pessoas. E eles lá. E eles lá. Pois lá. E noutros lados. Davam bolos tradicionais lá da aldeia. Reboçados. Davam tudo. E havia davam. Agora o Halloween é diferente. Porque os miúdos são macharados. Bruxas. Aveiras. E essas coisas. Ali, ali, são miúdos a brincar. E vestidos de... Perdão. Vestidos de... Macharados. 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 De várias coisas. Peço desculpa. Macharados de várias coisas. De aveiras. De bruxos. De tudo. Imaginar. E no Pão por Deus. A pessoa não. A criança não. Hava uma estrada. E era a campanha das pessoas. E sejam nas aldeias. Ou sejam nas populações. Davam os bolos hipos. A da aldeia. A da população. E davam. Reboçados. O furu. A naura. Agora. Onde chega o 1 de novembro. Eu vejo muito poucas. Agora. Vejo muito poucas crianças. A caminha. A pedirem. Pão por Deus. Muito poucas. Quase nenhuma. Mas acredito em outras unidades. Ainda as crianças. Ai. Mas eu acho que essa coisa de Pão por Deus. A se aprender muito. Não. Acho. E no meu bairro. Não era exagerar. Mas há uns anos. Para lá. Nunca mais. Nunca mais. Vi crianças. O ar. A banha. A pedirem. Problemas. Essas coisas. Nunca mais. Mas. Podem haver. E irem para os bairros. Ainda. Onde eu moro. Mas. Há. Hoje as tradições. Do. Do. Nosso. País. Estava-se a perder muito. Antigamente. As. As. Crianças. Agora. São da minha idade. Ou um bocadinho mais. Vejo. Nós gostávamos. Do. Pão por Deus. Era uma. Coisa incrível. E. Eu. Acho que. Estava a perder essa tradição. Há tradições. Que. Ao fim de longos anos. Vão. Vão-se. Abandon. Vão-se. Não é. Abandon. Quer dizer. Ah. Mas sim. Deveria continuar. Mas. Nós sabemos. E. Há muitas pessoas. E. Ah Ah. Isso. É do. 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 Am著. Ajes. Espero. Há de álisis. Era. Ajes. Dó. Ajes. 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 bruxas e bruxinhas, por isso o almoine e o pão por deus, eu gostava de ver mais crianças a pães pedirem pão por deus, e as pessoas podiam dar o que eles fizeram, frutas, bolos, seja o que for, era engraçado, mas há-se a perder. Em relação ao almoine, eu gostava mais do pão por deus, almoine era giro, mas eu gostava muito, era bruxas, era dar lá, não mais aveiras e essas coisas, e eu não era medo, mas tinha receio, não gostava muito do almoine, respeito e gosto do almoine, mas eu não ligo muito ao almoine, por isso hoje falei sobre a diferença entre almoine, não sei se é bem a diferença, então falei de, eu achava, o almoine, eu gostava mais, pão por deus ou almoine, e acho que eu fui mais o pão por deus, mas, eu sou da tempo, e as crianças gostavam mais disso, mas ai, os tempos mudam, e as realidades também mudam, por isso, hoje falei sobre isso, espero que que vocês gostem, um almoine, e deem lá um like, se gostarem, se não gostarem, podem pôr lá um deslike, se quiserem, podem partilhar, e se quiseres, e se és novo, enganar, e se és novo, arrega lá no sininho, ok, beijinhos, até domingo. Tchau. Tchau.